Tá gravando, ó! Voltando pra minha terra, eu renasci Os anos que fiquei distante, acho que morri Morri de saudade dos pais, irmão, me acompanhei Ao cair da tarde, no galho do terreiro Além nós cantava mais lindas canções Viola afinada na voz, dueto perfeito De longe cantava, doía meu bem Na cidade grande só tive ilusão Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mato perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu plano No orvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo e eu sou o sertão Brincar nos campos florindo o seito menino Esquecer as mágoas que a vida lá fora me proporcionou Ao ver o sábio cantando e a churitim A felicidade de um bem te vi Que parece dizer que o meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mato perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu plano No orvalho da noite desse meu lugar